No vídeo de hoje eu vou contar para vocês porque três inquilinos saíram exatamente deste mês das minhas kitnets. Eu tinha no meu primeiro prédio de kitnets cinco aluguéis já há um bom tempo e agora eu estou somente com duas kitnets alugadas. Vou contar tudo para você aqui agora e vou falar qual será as minhas estratégias para novamente alugar essas três. Quer saber? Quer conhecer? Então vem comigo! Salve, salve pessoal! Eu sou o Rogério Pires e sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vídeo e o vídeo de hoje é uma situação assim chata que eu não gostaria de falar. É verdade, eu neste momento estou indo lá do meu prédio de kitnets porque vou mais uma vez, pessoal, pegar as chaves de mais uma kitnet. São exatamente três kitnets de uma vez só que foram devolvidas, pessoal. Duas kitnets já tinham um ano já, então já cumpriram o seu prazo de contrato, tal, numa boa. E a outra é kitnet por motivo de pandemia, alguma coisa assim. Mas eu quero falar o motivo real que eu vou contar, por que essas duas primeiras saíram, que eu acabei de falar aqui. Vou falar para vocês também das estratégias que eu vou usar para tentar alugar logo. Eu quero alugar logo essas três kitnets. Afinal de contas, você tem cinco. Só fica duas alugadas e três. Deixa de uma hora para outra assim, de sair, de entrar aquela renda passiva do final de mês. Opa, isso não é bom não. Então a gente tem que usar de estratégia e eu quero ensinar para vocês. E dizer também, pessoal, que não é só de coisa boa que as coisas vivem não e acontece. Tem aquele probleminha que surge, tem aquele momento estressante mesmo, ok? Mas antes, pessoal, eu quero agora te pedir, eu quero te pedir, fazer um pedido assim, na moral, na real, para você menino, para você menina, se inscreva no canal, dá aquela forcinha para a gente. Hoje está chovendo, eu estou aqui gravando esse vídeo, sabadão, e estou saindo para ir lá gravar e trazer essas informações para vocês. Trazer esse conteúdo para você, falar dessas coisas. Então assim, dá aquela moral, poxa, se inscreve no canal, não custa nada. Você não vai pagar nada por isso. Eu sei que às vezes a gente fica meio manhoso, assim, e fala, ah, não vou se inscrever não. Não vou se inscrever, vou dar moral para esse cara não. Às vezes a gente pensa isso, mas, poxa, dá essa moral para o Rogerinho, ajuda a gente aí, ajuda a gente a crescer. A plataforma do YouTube precisa entender que esse canal é relevante, que esse assunto de kitnet é relevante. E com isso nos anima, e com isso, assim, a gente vai sempre tentar trazer um conteúdo diferente. Seja ele positivo, seja ele negativo, mas vai somar para você em alguma coisa. Talvez hoje você não vai investir, você está com um planejamento para daqui a um ou dois anos, mas de alguma forma eu tenho certeza que esse canal está ajudando famílias, está ajudando pessoas. E assim, incentiva a gente quando a gente olha e vê que o nosso número de inscritos estão crescendo. Então eu quero pedir, dá essa moral aí para o Rogerinho aí, posso contar com você? Vai lá, coloca o dedinho lá agora. Olha, estou contando, hein? Então se você já se inscreveu agora, ou se você já é inscrito, não esquece de deixar o joinha também, não esquece de deixar o seu comentário, porque eu estou indo lá agora trazer todas as informações para você, ok? Então, estou chegando lá agora em 3, 2, 1, fui! E aí, pessoal, estamos entrando agora no prédio, onde agora nós vamos identificar quais são esses apartamentos, pessoal. E dessa forma nós vamos ver como é que ficaram os apartamentos, ok? Então vamos subir aqui direto, vamos de cima para baixo para a gente dar uma olhadinha aqui legal de como ficaram os apartamentos, como que foram entregues. Mas eu acho que eles devem ter mantido aí o que foi combinado. Então vamos lá. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Lembrando que esse é o 301. Nós vamos entrar agora, pessoal. Olha aqui, ó. Ó, como é que o cara deixou. Isso aqui é a vista. Olha que vista linda, ó. Desse apartamento. Aí, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Por mais que apareçam algumas coisinhas assim, mas percebe que eles têm mantido aí, ó. Uma certa limpeza, um certo padrão. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é o apartamento de número 3. E aí é o 301. Olha aqui, pessoal. Olha o piso porcelanato. Olha que coisa bacana. Ó, vamos lá embaixo pro banheiro agora. Ver como é que ficou esse banheiro aqui. Ó, pessoal. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Tem que investir no banheiro. Fazer um negocinho bacana. Tá vendo, ó. Bonitinho. Pra galera ficar. Olha o hidrômetro que eu passei assim, o que eu falei aqui da casa de dentro, ó. Pra mim saber quanto é que ele gasta. E aqui, pessoal, ó. Esse é o padrão de um banheiro de kitnet. Padrão Rogerinho Vlogs, olha. Deixa eu fechar aqui. Esse, ó. Esse chuveirinho aqui, ó. Já é o chuveirinho mais fraquinho que eu coloquei. Porém, pessoal, você vê que já pelo padrão aqui, ó. Você vê que é coisa de primeira, né? Ó. 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 Você vê que é uma situação, uma coisinha muito bem feita. Tá vendo, ó. Deixa eu fechar aqui pra você ter uma noção do espaço, ó. Ó. E aí você consegue ter essa visão quando você sai do banheiro. Aqui é o quarto. Aqui você entra pra cá. E aqui você, ó. Tem todo um espaço muito show de bola. Então, aqui, pessoal, ó. Eu não vou cobrar nada desse inquilino. Pintura nem nada. Porque eu considero que ele fez, que ele cuidou. Tá vendo? Então, assim, ó. Esse inquilino ficou show de bola aí. A entrega dele é o piso todo madeirado, ó. Tudo bacaninha. Tudo certinho. Ó. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, nós vamos agora para o segundo. Para o segundo prédio. Pera aí. Deixa eu só. Isto. Nós vamos para o segundo prédio aqui. Segundo prédio, não. É segundo apartamento. E vamos ver como é que ficou. Agora nós estamos no 201, ó. Entramos, pessoal. Olha aí, ó. Esse aqui você vai perceber que ele já deixou um pouquinho já furado, ó. Mas esse aqui, ele já pagou, por isso que ele está deixando aqui, tá, pessoal? Também deixou aqui isso aqui. Ó. Vamos ver. Olha como é que é o apartamento daqui, ó. Então, só para você ter uma noção, percebe-se, ó. Ele precisa de uma pinturinha, né? Tá vendo? Ali é o nosso aparelho de internet. Então, deixa eu ver como é que ficou aqui o quarto. O quarto também. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ele sujou essa pintura, mas ele pagou já a pintura e a mão de obra. Já está tudo pago. Tá bom, pessoal? Lembrando que ele já ficou aqui muito tempo. Então, olha como é que ficou aqui, ó. Isso aqui é só dar uma pinturinha mesmo. E colocar aí, ó. Para alugar novamente. Então, aqui, ó. Isso aqui é só jogar um produto que limpa, que é do... Que é do bujão de gás. Aqui, ó. Ficou. Essa aqui é a vista que tem. Então, é importante você ter essa noção. Vamos pegar aqui para ver o banheiro. Como é que ficou o banheiro. Banheiro, ok. Tudo certinho. Tudo numa boa. Ok. Ok o banheiro. Então, essa é a visão quando você sai do banheiro. Você chega aqui e encontra isso dessa forma. Então, aqui é só dar mesmo a pinturinha, galera. E... Bora. Bora para alugar novamente. Fechar aqui o banheiro. E agora nós vamos para o primeiro andar. Vamos lá. Agora nós vamos seguir aqui. Ó, vou ter que pintar o corredor também. Porque com essas mudanças, ó. Saíram sujando a parede e tal. E não tem jeito de fugir disso, pessoal. Agora nós estamos no 101. Chegamos no 101. Vou olhar aqui primeiro o banheiro. Ó, o banheiro. Todos os banheiros muito caprichados. Tá vendo, pessoal? Tem que caprichar no banheiro. O banheiro é o segredo. Entrou aqui. Tudo ok. Deixou um litro aqui. Coca. Deixou alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tudo certinho. Deixou uma água ali. Ok. Tá chovendo muito hoje. Essa cama é minha, tá, pessoal? Eu coloquei. Questão dos furos aqui. Os furinhos ali. Mas também muito conservado. Muito certinho. Que eu também decidi não cobrar desse inquilino também. Porque ele cuidou bastante, pessoal. Posso até aproveitar e passar uma mãozinha. Aqui, ó. Esse ficou pouco tempo. E eu vou explicar quais foram os motivos desses inquilinos. Por que que eles saíram. Vou falar tudo pra vocês agora. Então, pessoal, essas foram as três kitnets que marcaram de sair agora no final de maio, começo de junho. E assim, é um baque, tá? O legal da renda passiva é você não contar com ela como se fosse somente a sua renda. No meu caso, poxa, vou perder. É 600 reais cada aluguel. Fora água, fora luz. No meu caso, por exemplo, é 1.800 reais. Que pode ser, se eu não alugar logo, pode ser que eu venha perder esse mês. Então, assim, só pra você ter uma ideia, uma noção das coisas, o meu trabalho, o trabalho da minha esposa, aquilo que a gente faz, a gente não conta muito com isso aqui. Isso que é o legal da renda passiva. Então, você aí, que tá investindo em renda passiva, assim, quando você tem uma kitnet, duas, três, até igual eu aqui, tenho cinco kitnets, estou fazendo o meu segundo prédio, tenho mais terrenos pra construir e tal. Mas o legal nisso aí é você não depender somente disso, você continuar fazendo outras coisas. A não ser que você tenha, tipo assim, mais de cinco. Quando você tem mais de cinco, o que que acontece? Não vai acontecer. Isso que tá acontecendo agora é a primeira vez. Tem exatamente um ano e meio que eu inaugurei essas kitnets, inaugurei esse prédio que eu estou alugando, tem um ano e meio, é a primeira vez que acontece isso. Então, assim, vou passando aí experiências que vai surgindo, aprendizados que vão acontecendo, que eu vou tendo, pegando, aprendendo e levando pra vocês. Então, assim, qual é a ideia? A ideia é você pensar assim, ó, poxa, perdi R$ 1.800 esse mês, se eu ficar os 30 dias sem alugar. É claro, posso alugar logo. Mas vamos dizer que eu fico os 30 dias sem alugar. Perdi. Ok, mas eu tenho minha outra renda. O problema é se eu pensasse assim, ah, vou sair do meu trabalho, tal, tal, e só vou ficar na renda passiva. Poxa, não é legal isso. Porque se acontecer uma situação igual aconteceu agora, você pode passar um pouquinho de aperto, entendeu? Então, assim, mas tá tranquilo, é bom que eu também já dou uma melhoradinha, já vou dar pra passar a tita, já vou deixar tudinho novo, de novo para o próximo inquilino que vier entrar. Mas aí tem uma outra questão que é importante aqui. O que eu vou fazer agora pra me recuperar esses R$ 1.800? Qual a estratégia de alugar logo? Então, pessoal, eu uso três estratégias. E eu vou usar as três da mesma forma quando eu comecei aqui a alugar e aluguei muito rápido. Quais são as três? A primeira, pessoal, eu vou ligar pras pessoas que me ligaram, no início, me procuraram durante esse tempo. Eu anoto todas as pessoas que me ligam, anoto o nome, telefone, e salvo, salvo, né? E deixo tudo prontinho, justamente pensando nisso. Então, eu tenho aí, não sei, eu acho que umas 13, 15 pessoas que durante esse tempo me ligou e eu anotei. Pessoal, é importante você entender que na minha opinião, tá? Eu, Rogerinho, minha opinião, pra que não venha aí uns corneteiros aí falar alguma coisa contrária. Mas na minha opinião, não existe lista de espera para inquilinos de kitnet. Não existe. Como é que o cara vai ficar esperando um ano, dois anos, três anos? Não sabe quando é que vai sair. Se o nosso pensamento, os nossos sonhos mudam de um mês pro outro, imagina um ano, imagina um ano, cara. Então, assim, o que é que eu vou ligar pra essas pessoas que me procuraram, que não é lista de espera, porque lista de espera pra mim só funciona se o cara pagar 50% ao pagar o aluguel e já deixar pago. Por quê? E aí, se vagar, eu ligar pra pessoa e a pessoa vir entrar, tudo bem. E se caso a pessoa não entrar, ela perdeu o aluguel dela. Aí eu considero lista de espera a partir do momento que ela garanta com pagamento. Fora isso, não existe lista de espera. E eu digo pra você, quem é o maluco que vai fazer um negócio desse? Quem é o maluco que vai alugar alguma coisa sem saber que pode ser daqui a um ano, dois anos, um mês, três meses? É complicado isso. Mas continuando aqui, pessoal, é o seguinte, olha só, eu vou usar, vou ligar as minhas três estratégias. Eu vou ligar pra essas pessoas que eu tenho a listagem, é uma. A segunda são redes sociais. Redes sociais, cara. Que é o quê? É pegar e Facebook, Instagram, você compartilhar o WhatsApp, essas questões assim. É a segunda. E a terceira, pessoal, é o quê? É OLX. É colocar no grupo aqui, eu tenho um grupo aqui de moradores do condomínio, só ficaram dois, né? Então eu vou passar pra eles a informação de que tem apartamento vago. Coloco também uma plaquinha na frente do prédio. Então, assim, são essas três estratégias. Eu faço isso tudo de uma vez, pra chegar chegando, pra me pegar e já alugar logo. Lembrando, pessoal, que eu estou, assim, aplicando, eu tento aplicar o contrato, né? Nessas três, nesses três aluguéis. Porém, assim, os dois primeiros já tinham cumprido mais de um ano do contrato, né? E o terceiro, ele entrou há pouco tempo atrás, mas eu já sabia que tinha uma questão de trabalho que poderia dar certo ou não e foi meio que um combinado comigo e acabou não dando certo. Então, assim, resumindo aqui, pessoal, agora, por que que esses três inquilinos saíram? Por que que não... um foi por motivo de contrato aí, negócio de trabalho, pandemia, alguma coisa assim. Mas os outros dois, pessoal, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Aconteceu recentemente aqui nessa comunidade aqui algumas situações, assim, de tiroteio, de bala perdida, de... E andou acontecendo algumas coisas. Então, aí o que que aconteceu? Tem morador, tem morador que é mais tranquilo em relação a isso aí. Vocês sabem disso. Você que tá me ouvindo aí fala assim, ah, na minha comunidade tem isso também. Ah, no bairro onde a minha mãe mora tem isso também. Ah, mas tem pessoas que vieram do interior, que tem uma... que tem uma cultura diferente, que não gosta de compartilhar, não gosta nem assim de sonhar, por mais que já aconteceu, por mais que não tá tendo mais nada, por mais que a polícia já resolveu o problema, mas o que que acontece? O cara coloca na cabeça dele que isso pode acontecer de novo. É... Então, assim, eu entendo e... e eles se conversam, né? Aí um inquilino viu o outro saindo, tal, e o cara falou, ah, vou sair daqui por causa disso, por que aconteceu isso, e já pensou se... se eu estou chegando na hora, tal. Então, assim, pessoal, lembrando que aqui é uma situação que pode acontecer em qualquer lugar, cara. Você pode estar em Londres, você pode estar em Paris, pode estar um maluco lá e... e dando tiro. Isso aí, a gente não tem como fugir a sociedade e não consegue se esconder desses problemas sociais. E, infelizmente, isso aconteceu aqui na rua principal, aqui próximo ao prédio. E, assim, aconteceu duas vezes, duas vezes, assim, em um período bem curto. E aí, os caras, um, a esposa de um, ficou preocupado e resolveu, né, avisar que no final do mês ia sair. e, teoricamente, o outro, né, que eles eram amigos, tal, e resolveu ir também. Então, assim, pessoal, quero dizer pra vocês, assim, que isso pode acontecer de várias formas. Eu tô falando do que aconteceu aqui comigo, mas tem muitos outros problemas que podem surgir e podem atrapalhar o seu negócio, como atrapalhou aqui o meu. Então, assim, pessoal, mostrei pra vocês aí os três apartamentos vagos. Começo agora dar uma geralzinha agora durante essa semana e, assim que já estiver pronto, já coloco pra alugar, já coloco aí pra, assim, né, nas redes sociais, já vou começar a ligar pra algumas pessoas, já começar a fazer isso e já avisar que a partir da semana que vem, quem quiser já entrar, já pode entrar porque ele já vai estar novinho em folha novamente. Lembrando que esse prédio tem em torno de um ano e meio, um ano e cinco meses, alguma coisa assim, é um prédio muito novo e eu vou dar uma geral no corredor também porque quando leva os móveis vai sujando as paredes do lado pra ficar tudo muito show. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, assim, eu quero pedir mais uma vez, reforçando aí, cara, dá uma olhada pro Rogerinho aí porque não é fácil. A gente tá gravando na chuva, a gente tá saindo no sabadão pra gravar e, assim, quando a gente vê o número de inscritos crescendo, a gente anima muito mais, mais, mais e mais pra trazer conteúdo. E lembrando que kitnet também não é só alegria, não. Vocês viram agora que também tem hora que é tristeza. Mas aí, a gente tem que ter o jogo de cintura, a gente tem que ter a mente, assim, ó, firme, sabendo que uma hora isso vai acontecer. Aconteceu comigo e vai acontecer com você também. mas a resposta tem que ser rápida, rasteira. Pra quê? Para você pegar e já alugar novamente. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!